ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Foi sem querer, justifica jovem preso depois de matar o universitário na zona norte da capital. Vigilante é morto e tem arma e colete roubados em depósito de autopeças no Distrito Industrial. Celulares, armas caseiras e drogas são encontrados durante revista na unidade prisional de Maués. Jacaré aparece em condomínio e assusta moradores da zona centro-sul e a chegada do período de chuvas, que alerta para o risco de desabamento em áreas monitoradas pela defesa civil. O Jornal em Tempo já está no ar. Olá para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. A polícia apresentou hoje dois envolvidos na morte do universitário Lucas Magalhães em uma lan house na zona norte de Manaus. Albert Duarte Ferreira, o Josiel de 20 anos, foi preso na segunda-feira logo após da imprensa ter divulgado o vídeo do assalto. Foi a tia do suspeito que o entregou à polícia. Não compactuando com a atitude do Albert, automaticamente ligou para a Rocam. A guarnição do capitão Renan foi imediatamente atender, levou o Albert lá para a gente. O Albert confessou, deu detalhe, aliás, não tem nem como não confessar, né, diante das imagens que foram exibidas. E aí, depois, com mais calma na delegacia, após o interrogatório, ele resolveu entregar os comparsas. Na noite de ontem, os policiais prenderam Joab da Silva Lencar, também de 20 anos. Ele teria fornecido arma para o assalto, que foi apreendida. Segundo a polícia, os suspeitos já eram acostumados a realizar pequenos furtos e roubos na capital. Nesse último crime, um dos bandidos teria informado que na lan house onde Lucas trabalhava, havia a quantia de 5 mil reais. Mas, durante o assalto, foi levado apenas um celular de um cliente. O autor do disparo também conta que ficou nervoso na hora do assalto e, por isso, atirou no universitário. Foi o que eu pedi para me fazer um cadastro, para me entrar na internet. Foi na hora que ele falou que podia ir, que já estava liberado já. Foi na hora que eu anunciei o assalto. Eu vi um cidadão entrar na... sair na porta esquerda do local onde ele estava. Aí eu me... fiquei nervoso, me assustei e fiquei nervoso. Foi na hora que eu puxei a arma. A pessoa que saca uma arma da cintura, com o dedo no gatilho, tá... pratica alguma conduta acidental? Não, de maneira nenhuma. Tudo absolutamente premeditado. O crime aconteceu há uma semana. O universitário Lucas de Souza Magalhães, de 21 anos, morreu depois que foi atingido com um tiro no peito. O autor dos disparos pediu desculpas à família. Só peço muita desculpa para ele. Muita desculpa mesmo. Fundo no meu coração. O pai da vítima, ainda abalado, aconselhou os pais a educarem melhor os filhos. Quando o seu filho roubar um bombom numa banca de qualquer dessas aí, você... Oh, meu filho tá esperto. Meu filho é muito esperto. Não é esperto não, cara. Ele tá... ali tá começando ali a vida do crime. Ali, ele... por... por o pai ser... Pelo pai ser o exemplo para o filho, ele tá ensinando o filho a roubar, porque ele tá sendo o exemplo errado ali pro filho dele. Um terceiro suspeito que está foragido, o Anderson Carlos Braga de Freitas, de 20 anos, é o mototaxista que ajudou no momento do crime e já tem prisão decretada pelo juiz. Os dois suspeitos presos já foram levados para a cadeia pública. Eles serão indiciados por latrocínio e podem pegar pena de até 30 anos em regime fechado. E na noite de ontem, o vigilante Elias Amorim de Matos, de 30 anos, foi assassinado com um tiro no tórax. Três homens em uma moto vermelha assaltaram o depósito que ele trabalhava no Distrito Industrial 2. Os bandidos entraram na empresa pelo Nova Vitória, se esconderam atrás de uma moita e, quando o vigilante fazia uma ronda no local, anunciaram o assalto, atiraram nele e roubaram o revólver calibre .38 e o colete balístico. Segundo a polícia, um suspeito já foi identificado. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga o caso. Agora nós vamos falar ao vivo com a repórter Laila Pereira, que está no Terminal 4, na zona leste da capital. E a Laila fala com a gente sobre o reforço da segurança nos terminais. Olá Laila, boa noite para você. Olá Amaral, muito boa noite para você e para todos que nos assistem. É isso mesmo, a segurança vai ser reforçada. Nos últimos dias, notícias de assaltos dentro de ônibus ou de terminais ganharam destaque. O mais recente foi ontem à noite, aqui mesmo no Terminal 4, onde nós estamos. Dois homens tentaram assaltar um jovem. Ele foi atingido com um tiro de raspão. E no dia 1º de janeiro, o motorista Márcio da Silva foi assassinado com uma facada nas costas. O coletivo que era conduzido por ele foi assaltado também no horário da noite. Por conta disso, os órgãos de segurança resolveram intensificar o policiamento nos terminais. Eu vou conversar agora com o aspirante Tiago Coelho, que vai falar mais para a gente sobre o assunto. Aspirante, boa noite. O que vai ser feito, principalmente nessa área onde nós estamos, aqui perto do Terminal 4, que é uma das mais perigosas da cidade? Boa noite. Primeiramente, já estamos reforçando o policiamento. Vocês podem perceber, há bastante viatura aqui no Terminal 4. Por quê? Porque aqui é um ponto sensível, é um ponto de muito fluxo de pessoas. Além do reforço, está tendo abordagens a coletivos em toda a cidade de Manaus. Por exemplo, o policiamento ostensivo no entorno. Você falou que agora há pouco, antes de começar a entrevista, vocês prenderam um assaltante. Positivo. Agora pela tarde, após a nossa saída daqui do Terminal 4, nós nos deparamos com dois suspeitos numa moto. Conseguimos apreendê-los e recuperar uma arma, uma pistola 765, aqui a 300 metros do Terminal. Quais as dicas? As dicas de segurança seriam, primeiramente, evitar ostentar cordões, pulseiras de ouro, evitar contar dinheiro, ficar longe de pessoas desconhecidas, não se aproximar, não ter o contato com pessoas desconhecidas, evitar locais escuros. Obrigada, Esperante, pelas informações. Amaral, a gente espera que, a partir de agora, os motoristas, cobradores e passageiros possam realmente se sentir seguros. Eu volto com você no estúdio. Obrigado, Laila, pelas suas informações ao vivo. Hoje pela manhã, a Secretaria de Administração Penitenciária realizou uma revista na unidade prisional de Maués, no interior do Amazonas. Quatro detentos envolvidos em uma briga que terminou na morte de um interno foram transferidos aqui para a capital. Durante a revista foram encontrados celulares, carregadores, objetos cortantes e droga. Os procedimentos de segurança na unidade prisional foram intensificados para evitar a entrada de objetos proibidos. E aqui na capital, quatro detentos fugiram da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. As informações com a repórter Priscila Gama. É isso mesmo. De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária, na manhã de hoje, quatro detentos fugiram da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Policiais da primeira SICOM conseguiram recapturar dois deles, Elialdo da Silva Correia e Samuel Moreira Barbosa. Eles foram transferidos para o Instituto Penal Antônio Trindade, na BR-174, no quilômetro 8. Em nota, a CEAP informou que solicitou reforço da Polícia Militar para encontrar José Neves e Andrei Silva, que ainda estão foragidos. Priscila Gama, para o Jornal em Tempo. Obrigado, Priscila. As obras de revitalização na Manaus Moderna estão atrasadas há cinco meses e sem prazo para conclusão. É que boa parte do dinheiro necessário ainda não foi liberada. As obras foram orçadas em quase um milhão de reais. O prazo de conclusão era outubro do ano passado, mas até agora os trabalhos não foram finalizados. O motivo, segundo a Seminf, foi a suspensão da verba pela Caixa Econômica. O procedimento da Caixa Econômica é que ela só consegue estartar o processo de medição da obra quando o Quarteirão Modelo estiver aprovado. O Quarteirão Modelo faz parte do pacote de revitalização da Manaus Moderna e inclui as ruas Ferreira Pena, 10 de Julho, Ramos Ferreira e Monsenhor Coutinho, que fazem parte do projeto Zona Azul. Na parte de cima da orla, o asfalto foi trocado, calçadas foram alargadas, a iluminação de LED foi instalada e o local para estacionamento foi aumentado. Mas na área onde atracam os barcos, a situação é bem diferente. O problema maior é na parte de baixo da orla, porém a Seminf afirma que não pode mexer tanto na parte da escadaria, calçada e no local onde atracam as embarcações, porque é de competência do DENIT. O órgão federal até já tem projeto, mas sequer iniciou as obras. Já vimos o projeto, inclusive, foi discutido em cima do projeto com o governo, mas o nosso escopo é do guarda-corpo para dentro, do guarda-corpo para o rio, é um escopo do DENIT que a gente não pode interferir. Marídia quase não consegue ajudar o pai a descer as escadas. O senhor dessa idade, de 95 anos, é meio difícil, mas Deus está na frente e a gente chega lá. Pior mesmo é para quem trabalha no local. Tem que se arriscar, mas o jeito é que a gente tem que levar, né? Então estamos aqui fazendo o melhor que a gente pode fazer. A reportagem procurou o DENIT, mas o órgão não se manifestou sobre o andamento dos trabalhos no porto. Enquanto nada é feito, o jeito é conviver com os ratos que insistem em ficar por aqui. Veja daqui a pouco o jacaré encontrado em condomínio da zona centro-sul de Manaus. E ainda, com a chegada do período chuvoso, aumenta a preocupação com casas construídas em áreas de risco aqui em Manaus.